Algum tempo atrás, eu fiz uma postagem no grupo, dizendo que aquela ilha, que na verdade é uma semi-ilha, ali tem alguns rios, ali é um manguezal, e ali é aquele morro, ali tem umas ruínas, segundo alguns, é a casa do Tamandaré, um Tamandaré que viveu ali no final do século XIX, e no início do século XX, eu não sei muito bem a história, mas achei por meio documentado, tanto que eu sou um falador, ah, ilha do Tamandaré é ilha do Tamandaré, né? Então, pode ser que apareça alguém que saiba dar maiores informações. Mas eu resolvi vir aqui e mostrar lá, é o que eu cresci conhecendo como ilha do Tamandaré. No entanto, tem essa ilha aqui que o pessoal chama ilha do Tamandaré, mas diferente daquela lá, aqui não tem nenhuma ruína de casa, né? Ali tem uma ruína, aqui a gente vê perto dos azulejos, que é uma casa bem antiga, tipo de azulejo, né? Tipo de cerâmica. Mas a gente tá aqui, a gente vai explorar essa ilha aqui, que é a ilha do Tamandaré, que inclusive aparece no Google Mapa, né? A gente tá aqui porque surgiu esse impasse e eu queria tirar essa dúvida, entendeu? Mas tá resolvido. Lá, já procurei saber, onde tá ruínas da casa do Tamandaré. Aqui é a ilha do Tamandaré, onde a gente tá, filma do borrador, vem filmando comigo. Vem, vem. Olha, é uma ilhota pequena, rochosa. Isso aqui, na verdade, já não é marmalar, porque atravessou o rio, o rio Suruí que é ali, nós atravessamos o rio Suruí, que é o distrito de Suruí, que é ali, ó. Mostra o ladrador aqui. Aí, o manguezal do distrito de Suruí. E aqui é a ilha. Do outro lado lá, a gente enxerga essa, que seria a ilha do Tamandaré. A maioria do pessoal de Mauro pensa que é aquela ali, que tá ali do outro lado do rio, né? Mauro de um lado, praia de Mauro de um lado, e Suruí do outro. Olha a ilha, é bem, um lugar legal de estar, só cuidado, tem muita ortiga aqui, ó, ortiga cuidado. A gente tem que tomar cuidado mesmo, ele falou que tem umas plantas que queimam pra caramba aí. É, tem aqui a pitangueira aí, olha, pitanga bonita, vou mostrar pra vocês aqui, pitanga bonita, gostei de uma pitanga, olha o tamanho dele. Olha, pitanga bonita, grande, grande, grande essa ilha aqui, que a gente está do outro lado dela, olha. A ilha do Governador, Paquetá, Niterói. Pena que as pessoas vêm pra cá e largam o lixo ali, ó, tá vendo? Isso aí que é triste. As pessoas não tem consciência nenhuma. Aqui pode-se dizer que é a praia da ilha. Aí, conta a lenha. Conta a lenha pra mais tarde. Verdade, verdade. Olha aí, pode-se dizer que aqui é a praia da ilhota aqui. Então, gente, a gente vai ficar, vamos dar um tempo aqui nessa ilha aqui. Depois a gente vai partir pra ruína, tá? Depois a gente vai mostrar pra vocês a ruína da casa do Samandaré. Tchau. 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 Tchau.